Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, Swing Trade, Day Trade, o foco, nossas ações, o nosso mercado, mas vamos direto ao S&P 500, que está fazendo linda retomada. Infelizmente, o nosso mercado não acompanha por causa de questões políticas. Mas, Dom, por que olhar o S&P 500 se a gente vai para baixo por causa de questões políticas? Olha, acredite em mim, se o S&P 500 estivesse mergulhando agora e nós aqui encarando essas questões políticas, a nossa correção seria muito, muito mais forte. Então, sempre fique de olho no S&P 500, de olho no nosso mercado semanal. Temos um candle para baixo, semana negativa, depois de boa tentativa de retomada, a gente leia e opera o gráfico. Vamos ver como fecha a nossa semana. Ontem, um candle de indefinição no diário, o pessoal vendeu, comprou e no final do dia ficou no 0 a 0. Como abriu, nos 60 minutos nós temos um novo fundo. Anota aí, R$ 106,595 e agora vamos brigar para ver se não perdemos esse fundo e se fazemos retomada pivô de alta para operar no swing trade ou no médio e longo prazo na ponta comprada. Para você que opera o mini índice e o mini dólar, às 6 horas da manhã foi ao ar esse vídeo. Pré-abertura de mercado com a data de hoje. Hoje, nesse vídeo, coloquei três papéis que vou operar na compra hoje, se o mercado der retomada. Spoiler, tem ponto de compra na Dona Oi e eu não vou falar desses três papéis e do ponto de compra nesse vídeo de abertura. Você vai precisar ver a pré-abertura para saber no final desse vídeo que você está vendo. Vai ter um quadradinho aqui, olha, onde eu vou colocar o vídeo para você clicar, correr lá, prestigiar com like, um comentário e quem sabe um compartilhamento. Voltando para o nosso mercado e iniciando o nosso vídeo com a Dona Oi. Vale a pena comprar Oi, Magalu, Via e Bid com o mercado para baixo? Essa é a questão que a gente vai discutir nesse vídeo. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Olha o dólar fazendo máximas e a coisa complica. Precisa ler e operar pelo gráfico. Você colocou o dinheiro no bolsito ontem na B3? Se sim, coloca nos comentários. O meu compromisso é com você que acompanha o canal e com o seu aprendizado. O Guerreirão me ligou e falou assim, Dom, eu tenho um dinheiro no Tesouro Direto que não está rendendo quase nada. Eu devo tirar esse dinheiro que está lá na renda fixa, no Tesouro Direto e comprar tudo de Oi, BID11, Via, Magalu com essa forte correção e aguardar a retomada do mercado? E a minha resposta para ele foi, sem pivô de alta você pode estar cometendo um grande erro. Porque ninguém sabe onde é o fundo do mercado. E aqui, só para fazer uma ilustração, vamos colocar aqui no diário esse papel. E olha aqui. Como dizem por aí, compre na queda para pegar a retomada. Comprar na queda, 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 comprar na queda. Quando para a compra e quando é a retomada. E o custo de oportunidade? Nós temos vídeo em domb3.com.br, página vídeos, falando do custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É um dinheiro que está travado em um investimento, que não está dando lucro algum e que podia estar na sua mão, de maneira líquida, para você fazer um outro investimento qualquer, que te trouxesse lucro imediato ou em curto prazo. Você precisa pensar nisso. Quando você encontra alguém dizendo que sabe onde é o fundo do mercado, que está barato, normalmente essa pessoa não está colocando o dinheiro dela. Ela está falando isso para você e você embarca na canoa furada dela. O mercado precisa encontrar fundo nos 60 minutos. Enquanto a gente não encontrar fundo nos 60 minutos e não fizer pivô de alta e retomada, qualquer compra de médio e longo prazo é de altíssimo risco. E o que você vai encontrar no geral com o mercado perdendo fundo são ações cada vez mais baratas. Magalu nos 60 minutos. Eu venho orientando aqui, olha, dia após dia, são dois vídeos todos os dias e falo não tem compra, não tem compra, não tem compra. Vou comprar porque é oportunidade. É oportunidade de você colocar o seu dinheiro para baixo e ficar esperando o Deus dará que dia que Magalu vai voltar no preço que você comprou ou ultrapassar esse preço. Mas Dom é Magalu. Magalu está aqui dentro do nosso país e o nosso país vive um momento muito difícil que pode piorar muito. Ano que vem tem eleição e dependendo de quem ganhe, os mercados internacionais vão sair do Brasil com força. Acredite na experiência de quem está aqui na frente dessa tela há muito tempo e as ações que você acha que estão baratas hoje vão ficar muito mais baratas. Preste atenção. Se você quer entrar para médio ou longo prazo, aguarde um pivô no mercado. Aguarde o mercado ver na economia e na política um panorama em que os grandes começam a colocar dinheiro. Quem toca mercado são os grandes. Se os grandes estão vendendo, os pequenos compram só para dar saída e segurar correção. Eu não quero isso para você. Também não quero para mim. Se você não coloca o seu dinheiro, você não perde nada. As pessoas têm medo de não colocar o dinheiro e perder a oportunidade. Oportunidade no mercado sempre vai existir. Agora, pede nota de R$200. Eu acredito que você não tenha. E não importa se a empresa é excelente. Itaú é uma empresa excelente. O topo do papel foi em janeiro de 2020. Nós já estamos aí para chegar em janeiro de 2022 e não voltou no topo. E se o mercado corrige com força, Itaú pode acompanhar o mercado. E aí, só Deus sabe quando essa pessoa vai chegar no seu preço médio. Acredite, não importa o quanto ela comprou aqui, ainda não bateu o preço médio. Mas, Dom, dá para ganhar dinheiro no mercado enquanto o mercado corrige, enquanto ele faz zigue-zague? Dá sim. Dá para ganhar no day trade e swing trade, quando ele faz pernas de alta, dá para você ganhar dinheiro. Entre e saia fazendo boas operações e deixe o mercado fazer retomada. Pivô de alta no 60, retomada no mercado, aí a gente entra para médio prazo, entra para longo prazo e tem carteira positiva. Ou você tem carteira positiva no mercado e é chamado de investidor. Ou está sempre no negativo, ouvindo história. Itaú, enquanto anda de lado, a gente não faz nada, só observa. Rompendo 25,42, o papel me convida para uma operação. Faz aí o seu bom estudo. Home 3, fazendo correção, a gente aguarda a retomada. TPIS3, a pedido de vocês, eu alertei que o papel perdendo o fundo e a da venda continua vendido o papel e não tem oportunidade na ponta comprada para a swing trade. LJQQ3, está no diário, vou colocar nos 60 minutos, não tem conversa. É papel para os vendidos, perdendo o fundo. Próximo suporte, 12,34, o pessoal da venda está de olho no papel. É NBR3, é um papel que não quer saber de correção. Eu avisei do sinal, fez correção, a gente aguarda. Se o mercado retoma, a gente faz um estudo. Cielo é para baixo, dá para fazer day trade hoje, para quem sabe pode fazer. BIF3, continua para baixo. Dei aula no vídeo de abertura de ontem. E se você acompanhou a aula, sabe o que comprar agora, pode segurar a correção. BID11 é sinal feio, topo fundo, topo mais baixo, perdendo fundo. Você aguarda. Com o mercado para baixo e o papel fazendo pivô para baixo, é o pessoal que vende que ganha dinheiro. Tiamaga MGLU, que deu venda ontem, o pessoal que acompanha aqui colocou o dinheiro no bolsito, tem um novo fundo. Fundo 12,28, perdendo, é o pessoal da venda. Não tem conversa. Via, tem um novo fundo, 6,86. Não adianta dizer que é uma grande oportunidade no mercado enquanto perde o fundo. É grande oportunidade no mercado quando fizer pivô de alta. Aí sim, eu vou lá. Leve 3 na tela, o papel não quer saber de correção, está andando de lado, faz aí o seu bom estudo. Cogna é para baixo e se perde o 2,68, dá atenção. Vão apertar com força, vão apertar sem pena e vão vender tudo, porque é o fundo do papel. Você precisa entender isso. Não importa os fundamentos. Perder o fundo, o trader vende. Simples assim. E RBR3, também fazendo correção com o mercado, a gente aguarda. Se você quer um vídeo domingo sobre esse papel, falando do semanal, diário, 60 minutos e uma possível retomada, coloque aí nos comentários. A dona Oi, que está no vídeo de pré-abertura e aqui eu só vou dizer o seguinte. Precisamos esperar o mercado trabalhar. E no vídeo de pré-abertura eu coloquei uma operação que eu pretendo fazer, se o mercado permitir. Cas 3 e eu já quero te parabenizar por estar até aqui no vídeo. Você pode fazer a contagem de visualizações desse vídeo no final do dia de hoje. Serão muito poucas. Sabe por quê? Porque o pessoal no YouTube quer o abraço emocional, o abraço ideológico. Eles querem ver o vídeo de uma pessoa que fale aquilo que elas querem ouvir, para se sentir bem, para apoiar a decisão ruim delas de fazer uma coisa que não é técnica no mercado. Se você ficou até aqui, é porque você quer aprender. Parabéns para você. Eu espero que você tenha muita prosperidade na sua vida, baseado naquilo que você aprende e como uso que aprende. Cas 3, para baixo. Muitas vezes eu avisei, papel em tendência de baixa, perde o fundo da venda. E olha aí, quantas vezes já deu venda o papel. E tem gente comprando papel desde o topo. Olha aqui o topo. E olha o fundo. Mais de 60%, quase 70%. Achando que o papel volta lá em uma semana. Esse papel pode voltar no topo? Pode. Tudo pode no mercado. Agora, quando? Só Deus sabe se vai voltar um dia. Fer 3 na tela. Olha aí as marcações. Eu digo, perdendo fundo, é para baixo. Dá uma olhada. 10 horas da manhã. Abre e vá lá em cima o pessoal compra e depois para baixo. Se você aprende direito e faz direito, você é próspero no mercado. Porque se tem gente perdendo dinheiro, tem gente ganhando. O mercado tira de uma mão e coloca na outra. O dinheiro não some. Quando alguém fica negativo, tem alguém ficando positivo. É você que escolhe em que ponta do mercado você quer estar. Na ponta que perde dinheiro ou na ponta que ganha. A decisão é sua. Mesmo sendo um investidor de longo prazo, você precisa aprender a ler e operar pelo gráfico. Qualquer um que dispense uma ferramenta útil não está trabalhando dentro da lógica. Vídeos que podem mudar a sua carteira. Você compra no dia do aporte? Está no topo do site, na página vídeos. E olha, operacional. O segredo do sucesso 1 e 2. 4 minutos cada vídeo desse. Não digam que eu não avisei. Que as três não compre topo. Com o mercado para baixo, quem ganha dinheiro é quem vê esse vídeo e aprende a fazer isso. Como vender ações que você não tem e ganhar dinheiro. Dei trade com ações na ponta vendida. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer um comentário.